Manhã Cidade, Polícia Lucas Medeiros, bom dia Bom dia Renata, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade A gente chega trazendo o que é destaque na área policial nesta sexta-feira, 4 de outubro de 2024 E olha que um jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio Na rua São Marcos, no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus A vítima, Williams Henrique Silvano, de 21 anos Que foi socorrida pelo SAMU e levada para a UPA do distrito, lá de São Domingos E depois transferida para o Hospital Regional do Agreste, aqui em Caruaru De acordo com informações, o jovem é ex-presidiário e o seu estado clínico é grave Ele foi atingido por três disparos de arma de fogo Sendo um no tórax, um no ombro e outro na coxa E olha Renata, Mário, você amigo ligado aqui na sua Rádio Cidade A gente segue trazendo todos os detalhes da área policial Porque acidentes aconteceram de ontem para hoje, meu amigo Foi boa, eu vou Primeiro, um grave acidente resultou na morte de um motociclista No quilômetro 43 da BR-116 em Salgueiro De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal Manuel da Costa Pombos, condutor de uma motocicleta Foi vítima de uma colisão com um veículo de carga que fugiu do local sem prestar socorro A equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local quando a PRF chegou Segundo os bombeiros, a vítima que não possuía habilitação morreu ainda no local devido à gravidade dos ferimentos Após a identificação, foi constatado que Manuel da Costa estava conduzindo a moto de forma irregular As suspeitas da PRF Primeiro, é que o veículo de carga tenha atingido a traseira da moto Que, de acordo com investigações preliminares, pode ter estado com a lanterna traseira apagada O que teria contribuído com o acidente Segundo, é a ausência de marcas de frenagem na pista O que sugere que o condutor do caminhão não teria tentado evitar a colisão O corpo de Manuel foi encaminhado para o IML de Petrolina E tem mais, viu? Outro acidente que aconteceu em Lagedo, no quilômetro 64 da BR-423 E acabou deixando o motorista de um carro ferido A colisão transversal envolveu um automóvel e uma carreta E segundo informações da Polícia Rodoviária Federal Os indícios no local apontam que o carro invadiu a contramão E atingiu o tanque de combustível do veículo de carga O condutor do carro foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima O motorista da carreta não sofreu ferimentos Realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal E pra gente encerrar, Renata, Mário, você amigo ligado aqui na cidade É que dois homens foram presos por tráfico de drogas E porta ilegal de arma de fogo lá em Bezerros Policiais militares do quarto BPM realizavam rondas quando abordaram os suspeitos Com eles, 390 gramas de maconha, 45 gramas de crack Uma arma artesanal e uma balança de precisão A dupla e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia de plantão lá de Bezerros Um fato lamentável, né, que acontece lá no município, na terra dos Papangus E claro, a gente traz todos os detalhes aqui no Manhã Cidade Agora são 8 horas 59 minutos E esses foram os destaques da área policial Manhã Cidade Cidade Polícia Apoio Rockball, o boliche de Caruaru Muito bem, olha...